Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer ao professor Vítor e à Váfora Escola o convite e também obrigado a todos vocês por estarem aqui. E este título foi o professor Vítor que sugeriu, a arte de pensar mal. E eu vou começar, antes de avançar um pouco nesta arte, queria deixar mais claro o que é que vamos falar aqui, o que é que é isto de pensar e o que é que é a arte. Porque às vezes nós julgamos que estamos a perceber bem uma palavra, mas o sentido que lhes estão a dar pode ser um pouco diferente ou a maneira como a aplicamos deve ser um pouco mais restrita do que à primeira vista parece. Então, imaginem estas duas situações. Eu, por exemplo, vou andar na rua e apanho um susto porque vejo uma coisa no braço, mas afinal era só uma folha e eu pensava que era um bicho. Portanto, esta é uma maneira que nós podemos usar a palavra pensar. Outra é, compro um carro novo e quando tenho de escolher qual é o plano de pagamento, quantas prestações e assim, eu tenho de pensar melhor o que é que eu vou, o que é que me dá mais jeito. Mas, podemos ver aqui entre estes dois cenários, que nós na verdade estamos a usar o mesmo termo, pensar, mas estamos a usar de uma maneira muito diferente. O ter pensado, que era um bicho que eu tinha no braço, não é propriamente um pensar reflexivo, um pensar em que eu posso examinar como é que eu estou a pensar. É algo que apareceu de repente, alguma coisa disparou aqui no cérebro, eu apanhei um grande susto e então digo que isso foi um pensar. Mas o que nos interessa mais aqui é aquele pensar explícito que nós fazemos quando falamos com o nosso próprio, quando falamos cá dentro nos nossos pensamentos. Portanto, basicamente é algo que está também muito ligado com a linguagem e com a representação simbólica. Nós construímos histórias cá dentro, nós tentamos arranjar justificações para o que fizemos, às vezes pensamos antecipadamente para tentar fazer a coisa certa, às vezes fazemos a geneira e tentamos convencermos que não fizemos, mas em tudo isso nós estamos a falar sozinhos e a tentar criar narrativas, criar histórias que nos ajudem a compreender alguma coisa. Portanto, é nesse sentido que eu quero explorar isto do pensar e no contexto da arte de pensar mal. Isto é importante porque quando nós dizemos que somos um animal racional, eu pus ali as aspas porque, enfim, depende de dias, não é? Mas a ideia é que nós somos capazes de pedir e de dar razões. Há muitos animais que são inteligentes, conseguem pensar em algum sentido e planear coisas e assim, mas se nós nos perguntarmos porquê é que estão a fazer o que estão a fazer, eles não conseguem explicar porquê. Nós somos um animal diferente que consegue explicar porquê, se bem que nem sempre de uma forma honesta ou de uma forma verdadeira. Conseguimos inventar desculpas muitas vezes para o que fizemos. Outra coisa importante é que nós podemos usar isto, os mesmos símbolos, a mesma técnica que usamos para pensar desta forma explícita, nós usamos também para transmitir pensamentos aos outros, como eu estou a fazer aqui agora. Portanto, esta linguagem que nós usamos, nós podemos usar para representar coisas e mostrar aos outros o que é que se passa, ou parte do que se passa no nosso pensamento. Portanto, podemos argumentar, explicar coisas, exigir razões, prometer coisas, compromissos, contratos e assim por diante. Há muitas coisas que nós podemos fazer com a linguagem e nós podemos ver a linguagem como uma extensão do pensamento. É uma maneira que nós temos de pôr o que está cá dentro, cá fora. E é por isso que isto é tão poderoso e tem um efeito tão grande na maneira como nós nos organizamos e, no fundo, deu um enorme sucesso à nossa espécie. Nós, basicamente, espalhámos como uma praga por todo o mundo e estamos a controlar todos os ecossistemas, digamos assim. Agora, temos também aqui a arte de pensar mal. E o que é que é a arte? Esta palavra, na verdade, tem também dois sentidos diferentes. Há um sentido mais antigo, em que se referia a qualquer atividade que exigisse técnica. Nós ainda temos o artesanato, o artesão e assim que vem dessa noção da arte como uma técnica. Hoje em dia, nós temos mais a associação com a criatividade estética e algo assim um pouco diferente. Não apenas técnico, mas algo que nos causa alguma emoção. Mas, seja como for, tudo isto tem um caráter muito mais implícito. Nós podemos ter aulas de pintura e explicar, por exemplo, a técnica de espalhar a tinta na tela e assim por diante, mas não é possível explicar a alguém como é que há de ser um bom pintor. A pessoa ou tem aquela capacidade ou não tem e é difícil de pôr por palavras qual é que é essa diferença entre arte e não arte. Portanto, o que eu queria focar aqui neste termo da arte, na arte do mal-pensado, é algo que é um pouco o contrário do que eu foquei no pensar. Isto é algo que é aqui implícito, que está por baixo da nossa consciência, digamos assim. São todos aqueles hábitos, aqueles vícios, aquelas disposições que nós temos e que vão condicionar a forma como nós pensamos. Portanto, o que eu vou abordar aqui e a motivação para este sermão é, em parte, tentar dar-vos uma ideia de porquê é que nós pensamos mal. Nós temos a ideia de que somos um animal racional e, portanto, como somos providos de razão, temos esta capacidade de pensar, então conseguimos ver a verdade, pensar nas coisas, ter lógica e assim por diante. Mas isso não é uma coisa muito natural. Na verdade, a razão pela qual nós temos esta capacidade é um bocado diferente dessa tão nobre de tentar procurar a verdade, honestidade, sinceridade e assim. E é por isso que nós temos esta arte natural para pensar mal. Mas vou também, para isto não ser só pessimista e não vos deixar muito desconfortáveis com vocês próprios, ao contrário do sermão de abecado, vou tentar sugerir também como é que nós podemos contrariar isto e como é que podemos, no fundo, treinar de forma a não pensar assim tão mal e a conseguir usar melhor esta ferramenta que nós temos. Então vamos tentar perceber porquê é que nós temos uma arte natural de pensar mal. Todas as nossas características e as características dos seres vivos em geral surgem por um processo de evolução, um processo natural, que, essencialmente, está, a qualquer momento, a favorecer aquelas características com mais capacidade para se espalhar para gerações posteriores. Há pessoas que falam nisto como a sobrevivência do mais apto ou o mais forte ou o bem da espécie ou assim, mas isso é um caso de confusão. Não é bem a esse nível que a seleção natural e a evolução em geral operam, mas é mais ao nível das características. Os filhos não nascem iguais aos pais, herdem muitas características, mas têm algumas coisas diferentes e algumas dessas diferenças favorecem ter mais filhos, outras não. Isto quer seja a resistência antibiótica de uma bactéria, quer seja a agressividade de um vírus que está aí a espalhar, ou a cauda do peixe, ou qualquer coisa assim, e essas características vão prevalecendo, vão se espalhando mais, de uma geração para as outras. E a maneira como nós pensamos, a nossa capacidade de pensar, é também uma característica desta. Nós temos isto, não foi por sorte ou por mero acaso, mas porque gradualmente diferenças no cérebro dos nossos antepassados favoreceram a reprodução, em alguns casos, essas características foram sendo passadas aos descendentes e foram se espalhando até termos uma espécie como nós temos agora, com esta capacidade de pensar de uma forma explícita, simbólica, e transmitir esse pensamento para outros. E uma ideia aqui interessante para tentarmos perceber isto, é esta da co-evolução entre o raciocínio simbólico e a linguagem. Este, um antropólogo, o Karen Sikam, escreveu um livro destes, à volta de 1929, 28, sobre a espécie simbólica, portanto, nós como espécie que usamos símbolos. E a ideia aqui é que terá começado pela necessidade, ou pela vantagem de conseguir criar símbolos para representar alguma coisa, e isso deu vantagem àqueles indivíduos que tinham um férbio capaz de usar isto, essas representações simbólicas, e que depois foi, conforme essa capacidade ia crescendo, foi começando a ser aproveitada pela linguagem, porque uma coisa bastante diferente que nós temos na nossa linguagem, comparada ao que outros animais fazem, é a capacidade de representar algo em abstrato. Por exemplo, há espécies de macacos que têm gritos de alerta diferentes, conforme há uma águia, ou uma cobra, ou um tigre, e eles podem fugir para sítios diferentes para tentar evitar o predador. Mas eles não conseguem falar da águia que viram a semana passada, ou cuidado que pode vir aí uma águia, portanto, não conseguem combinar representações para dar significado diferente. E isso, aparentemente, é algo que só nós é que conseguimos fazer. E para isso é preciso um tipo de representação diferente, essa representação simbólica, segundo Dicam, está associada com os rituais, com coisas como, por exemplo, o casamento. Este é um ritual que está presente em todas as culturas humanas, e que parece resolver um problema bastante fundamental na organização de uma sociedade. Se vocês virem, há animais, por exemplo, como alguns pássaros, que formam casais estáveis durante muitos anos, mas cada um dos membros do casal tem de estar ativamente a expulsar qualquer concorrência do seu território, porque senão pode haver problemas. Há outros animais, como, por exemplo, os gorilas ou os leões, que formam um grupo em que há um macho dominante, e depois muitos juvenis e fêmeas, e outros machos que são também expulsos, não conseguem colaborar mantendo-se esses grupos estáveis. Portanto, há muitas situações dessas, mas é muito difícil haver uma sociedade como a nossa em que temos duas coisas ao mesmo tempo. Temos homens e mulheres a colaborar na sociedade, em conjunto, mas ao mesmo tempo temos a família nuclear, com os filhos, e na qual os outros não se intermetem, ou pelo menos em teoria. E isso nós conseguimos graças a coisas como esta. Nós criamos um ritual, um símbolo qualquer, que todos concordam, em que todos combinam muito bem aqueles conjuntos, nós não os vamos meter na vida deles, vamos deixá-los como estão, mas podemos colaborar no resto. Portanto, este tipo de coisas, outro exemplo da criação destes rituais e do simbolismo, são as religiões. Também, praticamente, todas as culturas humanas têm religiões, se é alguma coisa que encara como sagrado, e que permite controlar ou canalizar o esforço de muita gente para certos objetivos, uns bons, outros maus, isso agora depende, mas consegue mobilizar muitos, dando-lhe um foco para a sua ação, um símbolo de alguma coisa, alguma coisa que é sagrada, alguma coisa que é um dever de todos, e assim por diante. Portanto, como veem, nós temos aqui estes aspectos, há vários elementos destes, mas que nós podemos ver que podem conferir vantagens produtivas para a sobrevivência e assim, nos indivíduos que aderem a isso. Portanto, se nós tivermos uma tribo que consegue toda agir de forma coordenada e atacar os vizinhos, e os vizinhos não têm a mesma coordenação, esta tribo tem vantagem, e é essas características que vão ser espalhadas depois pelas gerações seguidas. Os indivíduos que são capazes de aderir, de compreender e respeitar este tipo de estruturas simbólicas e culturais que as tribos vão criando, têm vantagem dentro da tribo, especialmente porque aqueles que não respeitam, normalmente não têm um futuro muito longo. Portanto, com o passar das gerações, nós vamos adquirindo esta capacidade de manipular estes símbolos, e é isso que vai coevoluindo também com a linguagem. Portanto, o resultado disto é que a nossa capacidade de pensar com símbolos, de manipular símbolos, de compreender símbolos e de usar a linguagem, foi coevoluindo com estes rituais por razões práticas que não têm a ver com, por exemplo, descobrir o que é que é verdade, compreender o universo, ou coisas assim. Não era isso que era a vantagem naquela altura, que levou à evolução destas capacidades. Foi coisas bastante mais pragmáticas, como a capacidade de organizar o grupo, melhorar a probabilidade de sobrevivência, de reprodução, de encontrar alimentos, de combater outros grupos, e assim por diante. Portanto, a linguagem que foi surgindo em coevolução com isto, surgiu porque servia para partilhar informação, não necessariamente conhecimento, como nós percebemos agora, de conhecimento científico, verdades e assim, mas basicamente coisas como regras, as regras do grupo, aqueles rituais, crenças que eram partilhadas e que ajudavam as pessoas a viver em conjunto, entre muitas outras coisas. Para se organizarem e também para manipular os outros. Notem que, a partir do momento em que nós adquirimos a capacidade de dizer a verdade, também temos capacidade de mentir e de enganar os outros. Portanto, isso torna-se também uma ferramenta bastante poderosa, que pode ser uma vantagem grande para quem consegue fazer isso, e que, por sua vez, cria pressões do outro lado para conseguirem resistir a essas tentativas de manipulação. Portanto, a maneira, a razão pela qual nós pensamos como pensamos, é mais por causa destes fatores, não por causa de alguma utilidade científica, filosófica ou assim, e se nós pensarmos desta maneira, se calhar chamarmos-se animal racional, é uma coisa que podemos vir a merecer, mas não logo à partida, se há estas as razões pelas quais nós temos estas capacidades. Portanto, toda esta capacidade está desligada da necessidade de dizermos coisas verdadeiras, nós também podemos dizer coisas falsas, e muitas vezes as coisas falsas até são mais úteis do que as coisas verdadeiras, conseguimos fazer com elas mais coisas do que dizendo só a verdade, e há aqui alguns fatores que são também importantes para a nossa predisposição para lidar com a linguagem de certas formas. Por exemplo, se alguém na nossa tribo, no nosso grupo, diz que aqueles cogumelos são venenosos, é muito mais útil nós acreditarmos do que irmos provar os cogumelos para ver se são mesmo venenosos, porque aí as consequências podem ser bastante graves. Então, essa é outra razão pela qual a maneira como nós tendemos, a maneira natural de avaliarmos se algo é verdade ou não, não tem nada a ver com aquilo, a evidência objetiva que poderia confirmar se é verdade, mas tem a ver com outros critérios que são muito mais práticos, pelo menos nas condições em que estas características surgiram. Outro problema também é que só muito recentemente é que nós começámos a ter a mais leve ideia de como é que é a realidade em que nós vivemos. Saber que há átomos, bactérias, o tamanho do universo, coisas assim. antes disso, qualquer fenómeno que ocorresse, uma tempestade, uma doença, ou a peste negra, ninguém conseguia realmente explicar o que é que estava a passar porque não havia informação para isso. Portanto, aquela ideia que nós agora temos de que devemos avaliar a verdade de alguma afirmação com base nas evidências que são relevantes, nunca foi possível aplicar isso até muito recentemente. Portanto, isso não faz parte da nossa natureza, não é algo que nos surge assim naturalmente. Portanto, no fundo, o critério principal para selecionar o que é que se acreditava e do que é que se duvidava era mais estas questões pragmáticas e se formos mesmo à pressão seletiva ou que leva à evolução das características, era só a questão se acabava por deixar mais descendentes ou não. Aquele que duvidava que os cogumelos fossem venenosos, não há descendentes hoje desses. Os outros que acreditaram, possivelmente, ainda têm alguém aqui o trisnete elevado à décima ou uma coisa assim. Portanto, nós temos naturalmente uma série de truques para decidir quando pensamos o que é que aceitamos como justificação, o que é que aceitamos como verdadeiro, o que é que faz sentido. E isso serão coisas como, por exemplo, se está de acordo com o que pensam os elementos do nosso grupo. Isto era muito importante porque uma pessoa viver numa tribo com outras 30 pessoas a vida toda e discordar sempre dos outros, se calhar não ia ter uma vida, não chegava a velho. Se vem de alguém que parece estar a ser sincero ou se nos está a tentar enganar. Isso é muito mais, é uma forma muito mais pragmática de decidir se acreditamos numa coisa do que temos de estar a experimentar tudo. Se nos dá jeito que seja verdade, lembrem-se que a razão pela qual isto tudo surgiu é porque é conveniente para aqueles propósitos do ponto de vista da evolução. e se há vantagem para nós em acreditar ou pelo menos em dizer que acreditar. Enfim, isto não é uma lista exaustiva mas vocês estão a ver que aqueles critérios que são mais naturais para nós usarmos não têm nada que ver com a verdade das coisas, têm muito mais que ver com certas conveniências, com a organização do grupo, precisamente com aquelas pressões que foram nos dotando destas capacidades. ficou a faltar aquilo que hoje em dia nós reconhecemos que é mais importante e que são coisas que não são nada naturais para nós. Ficou a faltar atenção ao detalhe ou ao rocicínio ou ao encaixe das várias inferências que nós temos de aprender. Por exemplo, vocês agora estão a aprender lógica proposicional, tenho-se eu, alguns, pelo menos. Esse tipo de coisas não é algo que seja muito fácil que nos surja naturalmente. Outra lacuna grave também é a nossa capacidade de lidar com quantidades. Qualquer criança consegue fazer coisas como distinguir entre um cão e um gato ou jogar à bola, coisas assim, que é muito difícil programar um computador para fazer. Só agora é que conseguimos perceber mais ou menos como fazer isso. Mas outras coisas que são triviais para um computador fazer, como calcular integrais, resolver equações e coisas deste género, é algo que a nós nos custa imenso a aprender, demora muitos anos e até chega a ser doloroso. Porque nós não temos uma capacidade natural para lidar com quantidades, com esse nível de detalhe e de rigor. Outra coisa que temos relutância em fazer também é questionar ou pôr em causa aquilo que nos dizem. Precisamente porque a linguagem surge pelo seu papel na relação entre os membros do grupo e se alguém nos diz uma coisa e nós duvidamos, estamos a duvidar da pessoa, isso é quase como um ataque à pessoa. Podem até levar a mal, se sentimos desconfortáveis em fazer isso, etc. E discordar do grupo em geral, então isso é mesmo uma coisa que nos custa muito a fazer e até recentemente, até temos esta ideia de ter uma sociedade livre, onde há liberdade de expressão e de tentamento, os heréges, aqueles que discordavam do grupo, normalmente eram punidos severamente. E também nos custa muito avaliar afirmações de uma forma objetiva, olhando apenas para o mérito daquelas alegações sem considerar quem é que nos está a dizer se gostamos dessa pessoa ou não, se achamos que é má pessoa ou algo desse género. Tudo isso vai influenciar as nossas decisões acerca do que temos. Portanto, faltam-nos capacidades que são importantes, mas que, se nós conseguimos identificar, podemos fazer um esforço para tentar adquiri-las. A única coisa que é importante lembrar aqui é que isto não é algo que se faça naturalmente. não é como distinguir o cão do gato, é mais como calcular os integrais ou resolver inequações ou assim. É algo que nós temos mesmo de aprender e praticar. Portanto, à primeira vista podíamos ficar todos contentes, a evolução do tônus de uma coisa muito boa, mas é preciso ter atenção que a evolução não se está a ralar minimamente para a nossa felicidade ou para a nossa capacidade de viver a vida ou assim. A única coisa que interessa retrospectivamente é que aquelas características ajudaram a ter mais descendentes ou não. Portanto, seja para os mosquitos, seja para a peste negra, seja para o que for, a evolução vai sempre permeando a capacidade de reprodução. Portanto, a nossa tendência natural para processar a informação, a linguagem, o pensar de uma certa maneira, não é necessariamente a melhor quando nós tentamos olhar desta perspetiva de que gostávamos que aquilo que pensamos correspondesse à realidade, conseguíssemos distinguir entre o verdadeiro e o falso, conseguíssemos pensar corretamente nas coisas. Além disso, as condições mudaram muito. Aquela arte que nós adquirimos durante, que herdámos dos nossos antepassados, que foi moldada pelas pressões que toda essa linhagem sofreu ao longo de centenas de milhares de anos, foi moldada por um conjunto de condições, por exemplo, pessoas que viviam naquela tribo, as pessoas com quem lidavam diariamente eram pessoas que conheciam mesmo, eram membros de uma família alargada e assim por diante, e é completamente diferente do que acontece agora. Agora temos os amigos do Facebook ou do WhatsApp, podemos ter contato com pessoas que, se calhar, nunca vimos, constantemente estamos a receber informação ou a ver pessoas nas séries, na televisão, etc., e isso vai nos influenciar de uma maneira que já não é tão benéfica como originalmente seria. Além disso, a evolução não se preocupa com o futuro, não consegue sequer considerar o que é que vai acontecer a seguir. As características que temos agora resultam apenas em processos de seleção do que aconteceu no passado. Um problema que temos disso é que as mesmas características que nos deram imenso sucesso, que permitiam a nossa espécie povoar todo o planeta, estão agora a pôr-nos em risco porque podemos destruir o planeta e acabar por não ter condições para continuar a viver. A evolução não está preocupada com isso porque não é um processo consciente, não está a antever o que é que vai acontecer no futuro. Portanto, nós temos de tentar contrariar estas tendências para conseguirmos alterar, mitigar os defeitos da nossa arte de pensar mal e começar a pensar melhor. Então vou dar aqui alguns exemplos concretos de problemas para ilustrar o que é que pode acontecer se nós não temos cuidado. uma regra, um truque ou uma arte de distinguir entre o verdadeiro e o falso que deu jeito durante muitas gerações era simplesmente confiar no grupo. Se toda a gente dizia uma certa coisa então vamos acreditar que estão todos a dizer o mesmo. Hoje em dia isso é um problema sério quando o grupo é um conjunto anónimo de pessoas que nós encontramos na internet. isto um exemplo são as notícias falsas uma que apareceu aí há dias principalmente grupos políticos de direita ou PNR e assim era sobre a Catarina Martins que considerava a cultura islâmica superior à portuguesa isto é uma citação do jornal expresso daquele dia etc. na verdade nem sequer houve edição do jornal expresso naquele dia isto foi tudo inventado mas como muitas pessoas recebem isto de membros do seu grupo e estão também já predispostas para acreditar a isto começam a partilhar e esta coisa depois começa a espalhar porque se está muitas pessoas a partilhar muitas vão assumir que é verdade e vão partilhar também. Portanto este é um fenómeno o fenómeno em si dos rumores dessas coisas assim que também terá levado por exemplo a matar muitos judeus durante a peste negra não é em si novo mas a tecnologia que facilita isto obriga-nos a ter um pouco mais cuidado porque agora podemos ter isto todos os dias ou todas as horas em vez de ter apenas de vez em quando. Há também uma tendência forte que temos de não querer antagonizar o grupo e isso impede-nos por vezes de dizer que não concordamos com algo de opor aquilo que nos estão a dizer simplesmente porque os membros do nosso grupo são algo que nós queremos enfim queremos respeitar queremos preservar e queremos que gostem de nós mas notem que isto fazia muito mais sentido se nós vivêssemos numa tribo no meio da savana ou da selva do que propriamente são os nossos amigos do facebook porque se algum desses nos bloquearem também não é nenhuma desgraça se isso acontece portanto nós podemos reconhecer estas nossas tendências e tentar contrariá-las um pouco outro problema que surge mais recentemente pelo menos do ponto de vista evolutivo e no início do uso da linguagem não era um problema relevante é o cuidado com a definição dos termos que nós usamos se alguém vos disser para terem cuidado com as cobras não irem para aqueles arbustos não há nenhuma razão para se preocuparem com a definição de cobras que também incluem guias que incluem todo o tipo de lagarto porque não é isso que é importante no que estão a viver há ali cobras pronto não nos vamos meter nos arbustos mas se tivermos hoje em dia se vocês se vos quiserem vender cristais para limpar o vosso campo energético obterem energia mais limpa e assim aí já é importante vocês terem uma ideia concreta do que é que quer dizer aquele termo energia porque nós ouvimos falar muito de energia é um termo bastante usado estabelecido portanto isto à partida parece legítimo é importante ter uma energia limpa mas na verdade fisicamente a energia é uma medida da capacidade de um sistema a fazer trabalho e é algo que tem que ter um número associado é como um comprimento ou uma largura ou assim não faz sentido falar num comprimento limpo ou um comprimento sujo porque o comprimento é simplesmente um valor em metros e a energia também devia ser tanto justo não interessa-se a limpeza disso portanto se nós tivermos uma ideia clara destes termos conseguimos perceber e distinguir quando nos estão a tentar enfiar um barreto ou quando nos estão a dizer alguma coisa que faz sentido mas se não tivermos se mantivermos aquela ideia vaga de quem não se importa exatamente qual é a definição da cobra não quer ir lá para os arbustos aí é muito mais fácil enganarem-nos com estas coisas alguns de vocês também já falaram em falácios outros penso que ainda não é este ano que vão falar mas isto aqui não é não é suposto ser uma lista exaustiva também não vou não vou cobrir isto ponto a ponto mas a ideia para vos chamar a atenção para este truque esta arte de mal pensar que é muito usada que consiste em apresentar uma linha de raciocínio um argumento mas aproveitando aquelas nossas fraquezas naturais para nos levar por maus caminhos portanto a falácia pode incluir mentiras ou não mas não é necessariamente uma falsidade é mais um argumento que se aproveita da nossa tendência para tropeçar em certas coisas e então levarmos a conclusões erradas pode ser por exemplo neste caso o apelo às consequências pode ser estamos a dizer que se uma certa coisa for verdade por exemplo então há consequências desagradáveis por exemplo se não existir Deus então não temos base nenhuma para a moral independentemente da implicação ser verdadeira ou não pode ser falsa mas a falácia aqui é que as consequências não têm nada que ver com o facto de Deus existir ou não porque ou existe ou não existe mas o facto de isso desagradar ou desagradar não tem nada que ver com a existência em si o apelo à autoridade também é muito usado vocês podem ter um anúncio de um futebolista a recomendar um xampu como se o futebolista percebesse muito de xampu mas as pessoas imediatamente associam como é um futebolista famoso então o xampu deve ser bom há dominant se vocês se tiverem como óbito discutir coisas na internet vão logo encontrar muitos exemplos destes que é o ataque pessoal constante quando não há capacidade de rebater algum argumento o declive inclinado e assim por diante portanto há muitos truques para usar a nossa arte pensar mal contra nós próprios descrevendo as linhas de inferência de uma maneira que nos podem facilmente desencaminhar se nós não tivermos cuidado agora eu vou falar de alguns problemas relacionados não pretendo que sejam assim categorias muito sérias mas é apenas para expandir um pouco disto tentarmos olhar um pouco mais de longe e não para os detalhes para vermos aqui um padrão de um problema que hoje em dia começa a ser bastante sério então vamos ver esta ideia de nós vermos uma afirmação de uma forma excessivamente generalizada e não percebemos que ela devia ser bastante mais restrita para fazer sentido por exemplo a ideia de que deve haver igualdade para todos isso é uma ideia que nós temos bastante é bastante aceito na nossa sociedade mas logo à partida nós podemos ver que não pode ser propriamente sermos todos iguais porque nós até somos todos diferentes e não faz sentido obrigar as pessoas a serem todas iguais portanto a igualdade para todos não pode ser simplesmente igualdade para todos deve ser igualdade de alguma coisa em particular mais restrita do que só igualdade em geral então talvez seja algo como por exemplo igualdade de oportunidades todos devem ter igual oportunidade de tirar um curso de constituir famílias de viver a sua vida de ter um sítio qualquer para habitar e assim e aí já começamos a ver que isto faz mais sentido já não estamos a exigir igualdade em tudo mas igualdade em certas coisas é claro que quando nós pensamos noutro tipo de oportunidades podemos ver que isto também não faz muito sentido por exemplo estas duas pessoas aqui não devem ter igualdade de oportunidades de ser top model ou de desfilar para a Victoria's Secret ou assim portanto não faria sentido exigir esse tipo de igualdade de oportunidades aqui então se nós formos pensando desta maneira tentando ver tentando encontrar os limites para o conceito nós podemos ver que há aqui diferenças há oportunidades em que devemos ser iguais mas há outras que se calhar é de aceitar que as pessoas não sejam todas iguais e isso leva-nos a ter uma ideia mais clara que o que faria sentido aqui será a igualdade nos nossos deuses e nos nossos direitos ou seja nós somos iguais em tudo aquilo que os outros são obrigados a fazer por nós como por exemplo garantir educação garantir saúde segurança etc e somos iguais em tudo aquilo que temos de fazer pelos outros também portanto todas as obrigações e direitos são iguais para todos mas depois no resto naquelas coisas que podem ser opcionais aí é aceitável que nem toda a gente tenha oportunidade de ir jogar para os juventos ou nem toda a gente tenha oportunidade de ganhar a lotaria alguma coisa qualquer assim etc portanto isto aqui é um exemplo para mostrar que às vezes as coisas fazem sentido à partida mas na realidade é só é um sentido ilusório é só porque não pensámos muito qual é que deviam ser os limites daquilo que estamos a afirmar por exemplo nós podemos dizer que a violência é má mas depois ocorrermos que se calhar se uma pessoa tem de defender de um ataque ou assim pode ser aceitável que recorra à violência nós podemos querer a paz mas temos de estar preparados porque alguém se alguém não quer a paz nós temos de reagir também da mesma maneira e assim por diante portanto uma coisa importante aqui é mesmo quando algo faz sentido às vezes não faz sentido de uma forma tão ampla e tão geral como nós à primeira vista pensamos outro outro exemplo bastante relacionado é quando nós mesmo especificando bem parece que agora vamos ali ao detalhe e já estamos bem círculos escritos algo parece fazer sentido só porque não pensámos bem a fundo nas suas consequências por exemplo este princípio existe até na nossa Constituição para trabalho igual deve haver salário igual e à partida nós parecemos estarmos a referir algo muito específico é mesmo trabalho igual falar igual não estamos aqui a ter uma igualdade muito ampla e isto parece fazer sentido mas se nós pensarmos em problemas práticos nós temos ali um senhor a limpar vidros temos aqui uns senhores a limpar vidros e isto seria o trabalho de limpar vidros mas é óbvio que isto não deve ser o mesmo trabalho apesar de eles estarem a limpar vidros estar a limpar vidros pendurado a dezenas de metros do chão numas cordas não é a mesma coisa que estar confortavelmente dentro de casa a limpar vidros então se calhar temos de detalhar um pouco mais o trabalho é igual mas tem de ser o mesmo trabalho nas mesmas condições por outro lado se pensarmos por exemplo nos guarda-redes dos vários clubes de futebol eles trabalham todos têm o mesmo trabalho em não deixar entrar gols trabalham todos na mesma condição mas é óbvio que não faz muito sentido exigir que tenham todos o mesmo salário porque uns são melhores guarda-redes do que outros uns jogam em clubes mais ricos e assim e como vêem se nós formos aprofundando tentar pensar nos detalhes isto começamos a ver que uma coisa que parecia muito simples e óbvia na verdade é muito mais complicada então podemos especificar um pouco mais é o mesmo trabalho nas mesmas condições feito por pessoas com o mesmo talento e aí sim podem podemos exigir que ganhem o mesmo mas mesmo nesse caso vamos supor que alguém trabalha num café de uma aldeia onde serve o café a 50 cêntimos e depois vai trabalhar com o café do aeroporto onde o café é vendido por exemplo a 3 euros nós podemos ver que apesar de ser a mesma pessoa a fazer o mesmo trabalho nas mesmas condições com as mesmas máquinas e assim se agora estão a vender o café a 3 euros é justo que ele passe a ganhar mais também portanto é o mesmo trabalho o mesmo talento as mesmas condições mas o salário não devia ser o mesmo portanto cada vez vamos ficando com um comboio maior de qualificações de especificação para aquilo que queríamos dizer até que a certa altura podemos ver que se calhar o conceito em si era muito mais complexo e problemático do que nós julgávamos outro problema também é este até tem um nome dos psicólogos que propuseram o Dunning-Kruger já agora se vocês quiserem chatear alguém na internet ou assim podem sempre invocar isto que é o efeito de que quando nós percebemos um pouquinho de um assunto qualquer julgamos que o dominamos por completo portanto se soubemos só muito pouco sobre aquilo então achamos que somos maiores que aquilo é muito fácil e que toda a gente devia seguir as nossas recomendações porque nós é que sabemos disso claro conforme vamos aprendendo mais vamos começando a ver que afinal a coisa é mais complicada e a nossa confiança esta linha aqui amarela é a confiança que temos no que dizemos acerca do assunto começa a diminuir conforme nós aprendemos mais sobre o assunto e vemos que as coisas não são tão simples como parecia ao princípio só eventualmente quando já percebemos muito do assunto é que a confiança volta a aumentar mas o efeito dramático está principalmente aqui quando uma pessoa sabendo um bocadinho do assunto acha então que já domina tudo por completo e tem imensa confiança no que diz isto é importante também porque se vocês virem em geral pessoas muito ignorantes acerca do assunto serão aquelas que vão dizer as coisas com o máximo de confiança portanto quando virem alguém que tem absoluta certeza do que está a dizer desconfiem logo do sítio no gráfico onde essa pessoa está e também devemos fazer o mesmo connosco devemos examinar a confiança como estamos a propor algo e compará-la com o conhecimento que nós realmente temos sobre a matéria e estes últimos exemplos são basicamente parte de algo que eu chamei aqui de geleixo mental que é quando nós formamos as nossas opiniões pensamos em algo mas não estamos realmente a ser exigentes com a forma como pensamos não estamos a refletir sobre como é que lá chegamos nem a avaliar se aquilo é fiável ou não fomos simplesmente pelo que nos pareceu e depois damos o caso como encerrado portanto deixarmos guiar por as coisas que preferimos pelas pessoas que preferimos ou pelo grupo onde queremos estar incluídos usar conceitos vagos e não ser muito exigente nos detalhes tudo isso pode nos desencaminhar e levar-nos facilmente a pensar mal além disso estes problemas também conduzem muito a uma atitude de sermos nós contra os outros portanto nós estamos a usamos caímos muito naquela tendência de aqueles que não concordam connosco então esses são inimigos eu estou aqui neste grupo e os outros não vou confiar neles porque não estão a concordar isso faz parte também de uma das consequências de ser desleixado na forma como pensamos este problema é um pouco diferente e é um pouco estranho bastante recente não é tanto um problema na forma de pensar mas mais na nossa capacidade emocional de lidar com algo que seja desagradável felizmente cá em Portugal ainda não é uma coisa muito séria mas tem-se notado muito nos últimos anos a partir de 2012 2013 nos Estados Unidos no Reino Unido e assim que é uma fragilidade crescente de alunos que entram para a universidade e que já deviam ser adultos mas que parece que ainda tem muita dificuldade em lidar com mesmo acontecimentos comuns por exemplo alguém que vai pedir ajuda ao psicólogo porque há a colega de quarto de chambolho cabra ou porque viu um rato ou uma coisa assim que não é uma coisa que seria de esperar de adultos mas começa a aparecer com uma frequência grande nós vemos também tendência para tentar proteger as pessoas mesmo adultos de palavras desagradáveis de expressões desagradáveis e assim e começar a tentar regular o que se pode dizer para as pessoas não serem confrontadas com essas coisas chega ao ponto por exemplo de uma associação de estudantes numa universidade no Reino Unido ter banido as palmas nas apresentações porque o barulho podia assustar as pessoas ou incomodar ou não era inclusivo então usam a representação dos surdos da linguagem gestual para as palmas a ideia de espaços seguros também haver um espaço ou umas regras que impedem que as pessoas discordem que é para ninguém se sentir mal com alguém que discorde de si etc portanto tudo isto no fundo leva a uma incapacidade depois das pessoas lidarem com críticas lidarem com alguém que discorda lidarem com opiniões contrárias e que afeta não tanto do ponto de vista do pensamento em si mas da nossa capacidade até de ir pensar fora do que normalmente pensamos até mais a nível emocional do que propriamente a nível simbólico e ainda agrava mais aquele problema de nos dividirmos em grupos uns contra os outros pronto isto foi um retrato assim um bocado pessimista não é? parece que se eu acabasse aqui o sermão vocês se calhar ficariam não só desagradados comigo mas convosco também mas eu queria agora dar algumas sugestões para ver que isto não é inevitável e nós podemos tentar contornar o que faz isto uma delas é praticar esta parte do rigor da argumentação da lógica do pensamento notem-se bem que nós não sejamos naturalmente capazes por exemplo de fazer contas de dividir nós podemos treinar e aprender a fazer contas de dividir não é algo que uma pessoa nasce já com a capacidade de fazer mas pode ser aprendido da mesma maneira a lógica a argumentação o encadear de raticínios que sejam válidos procurar o solidez nos argumentos que apresentamos tudo isso não é natural mas podemos treinar e podem treinar claro em coisas como filosofia lógica e matemática mas também simplesmente ler pensar escrever aqui eu sugiro ler e escrever porque são coisas que ao contrário de conversar vocês podem fazer à vossa velocidade portanto se há uma parte que não percebem quando estão a ler podem voltar atrás podem fazer isso com calma e quando estamos a escrever estamos a tentar organizar aquilo que temos cá dentro de uma forma que tenha estrutura e que nós depois podemos ver portanto é fácil examinar a nossa forma de pensar tentarmos pô-la no papel e estruturar bem as nossas ideias outra parte importante é também estudar há um problema aqui que é um pouco um ciclo vicioso que saber pensar bem mas não ter informação acaba por não ser útil porque nós não conseguimos pensar acerca de nada isso foi o que aconteceu durante praticamente toda a história da humanidade e podíamos ter pessoas muito inteligentes como Aristóteles Platão Sócrates e assim mas que não tinham informação não sabiam sequer que havia que havia micro-organismos não sabiam a distância que estavam as estrelas nem nada disso e era muito difícil tentarem compreender o universo sem essa informação por muito bem que pensassem por outro lado também é difícil perceber as coisas e obter informação se não podendo pensar bem portanto estas coisas têm de ser construídas a par uma com a outra e aí dá jeito que vocês aprendam não só as coisas que têm aqui na escola mas também por vocês se vêem uma coisa antes de partilhar pesquisem um pouco para ver se é verdade ou não esse tipo de disposição que vos pode ajudar a ir ganhando peças do puzzle e aqui há muitas vezes há uma reação que demora até alguns anos até conseguimos perceber isto mas a ideia começa a ser na escola é que estamos a aprender coisas que depois não servem para nada algumas podem ser úteis mas depois há muitas eu nunca vou usar isto nunca vou fazer estas coisas mas vocês deviam pensar no conhecimento como peças do puzzle não há nenhuma peça que seja particularmente importante mas quanto mais peças vocês tiverem menos buracos depois o boneco tem no fim portanto se vocês pensarem na aprendizagem mesmo dos pactos das coisas que têm de estudar na escola como as peças do puzzle pode não vos parecer que seja muito interessante aquela sozinha mas lembrem-se que aquilo vai acabar por encaixar alguros e vai-vos ajudar a ter a imagem mais completa no fim e tudo isto acaba por ser também ginástica para o cérebro vocês conseguirem disciplinar o vosso cérebro e obrigá-lo a ir mais de acordo com o que vocês querem e não de acordo com aquilo que é natural que ele faça por si é sempre uma ajuda depois para pensar melhor outra coisa que convém adquirir é resistência mental e emocional para poderem contrariar aquelas coisas que nos deixam naturalmente desconfortáveis quando estamos a pensar em algo por exemplo nós temos naturalmente algum receio de discordar das pessoas de não ter a opinião que os outros do nosso grupo têm e assim por diante e podemos procurar ativamente ideias contrárias para discutir com as outras pessoas há aqui uma ideia importante deste filósofo que é nós não podemos realmente perceber uma opinião a nossa opinião por exemplo não compreendemos também como é que os outros defendem a opinião contrária porque aí só temos metade da imagem metade da figura digamos assim e não conseguimos perceber como é que as coisas encaixam se os outros não têm razão então compreender o que eles estão a dizer ajuda-nos a perceber porque é que nós temos razão contribui para percebermos a razão do nosso lado e se algum dos outros tiver razão melhor ainda aí podemos mudar de ideias e ficamos com uma melhor docinha há também aqui esta expressão do Oscar Wilde da capacidade de brincar com ideias que é algo que infelizmente parece estar a perder vamos supor que alguém defende a escravatura ou a tortura ou assim como um Bolsonaro defende a tortura uma reação muito automática que há é isso é uma coisa horrível não podemos sequer falar disso mas se nós não falamos sequer disso não conseguimos aplicar as tais ferramentas de análise de pensamento e assim para perceber exatamente porque é que aquilo é horrível nós podemos chegar à conclusão que é horrível e em muitos casos esse tipo mas temos de ser capazes de examinar essas propostas e não simplesmente fugir delas e há aqui uma noção deste economista do Nassim Taleb que eu acho que é bastante útil para isto que é a ideia de que nós somos antifrágeis ele faz esta distinção entre uma coisa frágil uma coisa frágil é algo que vai partir ou desmanchar se vocês agredirem ou ficar colocado numa situação adversa depois temos as coisas resistentes que ficam na mesma nós podemos dar uma martelada numa barra de aço ou assim e ela não lhe acontece nada mas o antifrágil é diferente o antifrágil é aquilo que vai ganhando resistência conforme enfrenta adversidades é o que acontece por exemplo com o nosso sistema imunitário quando nós vamos combatendo invasões do nosso corpo o sistema imunitário vai se tornando mais competente ganha capacidades os nossos músculos também se nós obrigarmos os músculos a trabalhar eles tornam-se mais fortes os nossos ossos e a nossa capacidade mental e emocional principalmente também tem esta característica portanto se nós tentarmos resguardar-nos opiniões contrárias de algo que nos incomoda no que os outros pensam e assim nós vamos tornar mais frágeis mas se nós confrontarmos isso nós vamos ganhar resistência e ganhar capacidade de escrever essas coisas com mais clareza finalmente temos aqui o pensamento crítico esta é a única parte assim um pouco mais técnica que eu queria abordar neste sermão mas isto é se vocês quiserem pesquisem um pouco mais sobre isto mas é um apanhado de todas estas técnicas que nós podemos usar para contrariar a nossa tendência natural para a tal arte de pensar mal portanto a nossa disposição para questionar para refletir o refletir aqui pensem no espelho nós estamos a olhar para a maneira como nós próprios estamos a pensar portanto estamos a examinar os nossos testes de pensamento a exigência de ideias claras não só dos outros quando nos estão a dizer alguma coisa mas de nós próprios não fiquem satisfeitos que tenham aqui uma noção vaga de uma coisa pensem bem onde é que ela tem de acabar quais é que são os contornos destes conceitos o exame explícito mesmo destes enviasamentos perguntem-se a vocês próprios porque é que estão a atender mais com uma opinião ou outra tentem tornar isso explícito nem que seja escrevendo no papel ou falando sozinhos ou assim num título onde ninguém oiça para não não se meterem numa instituição qualquer mas tentar no fundo examinar a forma como vocês estão a chegar às conclusões para garantir que não há nada escondido que vos esteja a empurrar para onde não deviam isso e não evitem em corrigir o que está errado ou em mudar de ideias quando vocês notam algum problema lembrem-se que nós é que devemos ser donos das nossas ideias e não o contrário não devem ser as ideias que são nossas donas e que nos mandam ir para os vários sítios agora porque é que isto importa? pessoalmente posso-vos dizer que é muito mais satisfatório nós tentarmos compreender mesmo as coisas do que simplesmente andar ao sabor daquilo que nos parece ter em cada momento mas isso é apenas uma visão subjetiva num ponto de vista mais pragmático e objetivo isto importa porque nós vivemos numa sociedade democrática em que todos temos de partilhar a responsabilidade por tomar decisões quer quando votamos este será um exemplo mas também quando discutimos com os outros quando promovemos alguma ideia que temos alguns princípios quando manifestamos o que é que nós desejamos da sociedade portanto aí temos de ter responsabilidade e há muitos problemas que são sérios que nós temos de abordar portanto aqui isto é o último slide mas não é propriamente o fim da conversa é só para dar aqui alguns temas para passar depois a bola para o vosso lado para podermos conversar um pouco no resto do tempo portanto terá problemas com o ambiente com o que é que nós estamos a fazer aqui na terra poluição biodiversidade e assim como podemos resolver problemas de desigualdades o problema dos refugiados da guerra desigualdades económicas dentro dos países dentro dos países estes problemas novos que surgem na sociedade que temos em que temos comunicação instantânea por todo lado e estamos constantemente a ser bombardeados com informação e também o problema que surge quando pessoas aproveitam o prestígio que a ciência tem para tentar enganar com coisas psicoscientíficas ou completamente falsas mas que tentam roubar dar um bocado essa ilusão da ciência obrigado a todos por sua atenção